Então, galera, esses são prendedores de boca de pacote. Quando a gente abre e ele fica aberto, e a gente deixa no armário, aí pra não entrar bicho, não entrar pó, né, não contaminar o produto, a gente usa um prendedor de saco. E esses são feitos com grampo de prender roupa no varal. Eu pintei com tinta acrílica, tem um alaranjado e um verde. E decorei com fita de cetim, fuchico e botãozinhos, uma joaninha, uma borboletinha. Fiz outros com outros bichinhos. Ficou muito top, muito dez, muito lindo. Colei com cola quente, né, e dei uma invernizada com verniz fosco, spray. Pra não carunchar, pra não pegar mofo, né. Então, você pode usar tranquilamente nos seus pacotes. Ele não vai prejudicar, não vai causar nenhum dano à saúde. Tudo bem saudável, né. E fica assim, um item muito bonitinho na sua cozinha. Às vezes você vai abrir um pacote, pegar um pacote, não derrama na hora que você vai pegar. Porque tem o prendedorzinho. E também, se você quiser, você pode colocar um imã de geladeira e colocar na geladeira pra recados, pra colocar foto. O que você quiser. Mil e uma utilidades. Né, tudo muito bonitinho. E... É isso aí. Bem baratinho. É... Fica em torno de 25 centavos, por causa do botão. E show de bola. Dá um likezinho. E show de bola.